Enquanto o sol lá no céu Quando tocam docemente Como num eterno cantar O ebodo batizado Que estão a anunciar Ouçam a voz dos sinos Ouçam a voz de Deus Ouçam a voz dos sinos Que vai subindo aos céus À tardinha numa aldeia Andem no ar e no céu Soam as Avemarias Em hora da oração Sinos que são como vozes Ouçam a voz dos sinos Ouçam a voz dos sinos Ouçam a voz dos sinos Que vai subindo aos céus Ouçam a voz dos sinos Ouçam a voz dos sinos Subindo aos céus Ouçam a voz dos sinos Ouçam a voz dos sinos Que vai subindo aos céus Obrigado.